Quem deixar o like nesse vídeo agora Vai ganhar um Brawler lendário na próxima caixa que abrir Canal Clashona Parado, meu nome é Lucas E hoje rapaziada a gente tá aqui com o Zonta e vamos Cara, a gente vai comprar a oferta dele Vocês deixaram muitos, muitos likes naquele vídeo que eu falei pra vocês E hoje cara, vem uma oferta muito louca Que veio o Crow, abre aí Zonta, mostra pra rapaziada Veio o Crow E essa oferta aqui de 10 dólares, rapaziada Eu vi muita gente falando, por que a tua gema é mais barata? Isso aqui tá em dólar galera, não tá em real não E a gente vai comprar a oferta agora E ainda tem 3 mega caixas pra ver o que pode vir aqui Vamos lá então, vamos parar com essa enrolação Vamos lá Zonta, pega aí mano, vamos ver se o Zonta tem sorte rapaziada Muita emoção, muita emoção, eu tô nervoso Ixi, só não vai chorar aqui em vídeo tá mano Ah, gema 250, caralho Bora, 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 bora Vamos lá, 224 Tara, nossa, 9 taras Ô, tá bom, veio o Urubu A gente conseguiu o Paulo, o Paulo É isso aí, Dynamike Tá mano, podia vir um lendário hein Vai, eu ia ficar emocionado A Jessie, top Pô, tu tá com um Brawler bolado já hein rapaz 13 gemas, 13 gemas, meu Deus mano, muita gemas Muitas gemas moleque A gente vai comprar mais skins 204, uma Piper, outra Caralho Piper nível máximo moleque, que isso Boa, top Mortes, nossa eu curto muito Mortes Vai, eu gosto bastante também Mais pombo aí Mais pombo mano, boa, boa Mais 25 pombo agora Barley Velho, o que será que vai vir nisso aí? Ó, vai vir gemas pra caramba hein Duplicador, top 8 gemas mano Bora, mais uma hein mano Nossa, nessa eu tô sentindo Essa é a minha 1, Leinário Eu tô sentindo que vai vir uma parada sinistra hein Lec 227 de ouro Penny Hum, o Frank Meu Deus mano, meu Deus velho O dedo tá tremendo aqui Agora, agora, agora Ai Outra bomba de barra Caralho, cai Vai dar de 40 bull mano Ô, tu tem que bater o bull Que tanto bull Nossa E doido, meu Deus Que mega caixa me churuca mano Mas vamos lá galera Pro que a gente tanto queria aqui Comprar a skin do Corvo Fênix O pombo pra O pombo douradinho Pombo douradinho Ó, tá lindo, tá lindo Tá linda demais mano Minha Ai, cara Que delícia Ai Vamos lá então mano Nossa, que top Vou equipar ele aqui Vai upar o pombo? Ah, dá de upar ele Não, não dá pra upar Não dá pra upar E agora moleque A gente vai jogar um combate duplo Que vai ser bizarro mano De Corvo Fênix e de Leon Na moral Isso aqui vai ser muito bom Bom, vamos lá rapaziada Começou aqui a partida Olha, já vamos começar Catando essas caixas Cara, o bom de jogar de Leon É isso aqui velho Catar caixa muito rápido mano Muito rápido Tá ficando louco velho Olha isso Isso é mais do linda mano Caramba, você é louco E o ataque do Leon até que carrega Ele é louco tá Ah, agora ele percebeu Que ele é maluco Vai mesmo Ou a gente vai Meu senhor do céu Ah, eu morri Zonta Meu Deus cara Mano, muita gente disputando aquele milkshake Véi, fiquei Fiquei preso ali Cuidado aí Zonta Quando eu nascer mano A gente vai rushar pra cima dessa Piper Teve outra Eu não sei se foi essa ou outra Piper que me matou Vai lá Cuidado Zonta Nice Nice Ah mano, esse Spike tá de sacanagem Spike tá bom Ele tá bom, ele tá bom Ele tá jogando bem também Tiro dele Tá errando Olha ali Ele tá muito rushador esse cara mano A ganância matou o Spike Mano Ah, na moral velho Na moral Vaza daí Zonta Tenta pegar teu ult velho Qualquer coisa Pra tu pular é vaza daí Que apelação Ela vai te seguir Ela tem Ah, ela tá com ult Mano Quatro equipes vivas ainda Essa partida tá Tá osso Eu tô morrendo aqui Bastante ainda Vamos lá Muita treta Tem gente com muito power up já mano Vai, tem que forçar nesse Spike aqui Aê Ali sim ó Ela também tá comigo cheio Eu vi Pera aí Eu vou deixar aqui Combate Vamos lá Vamos pegar Vamos pegar Eu acho que eles estão fragilizados Ai mano Ai, pega aí Zonta Pega Nossa, não matou ainda mano Nossa, anda muito rápido Cê é louco mano Rapaziada Mudou o mapa aqui velho Quando a gente tava jogando Agora invasão da ilha E vai mudar toda a composição aqui velho Eu vou ir de boa Esse mapa aqui é uma zoeira Curte só Tem moita pra caramba O mapa do rei das moitas Bora lá Zonta Vamos ver o que a gente consegue Tomara que a gente não passe vergonha Na frente da rapaziada Bom rapaziada Olha só Que lugar ótimo que a gente nasceu Sem nenhuma caixa Obrigado Que delícia Vamos subir aqui mano Cara, vou dar uma analisada aqui Vou dar um baitzão aqui Boa Fica aí Zonta Que eu tô dando um baitzão aqui Pega essa Pode vir gente de baixo também Ah, verdade Não, mas é improvável Que a gente tava embaixo Vamos lá Cara, tinha uma Shelly aqui Ela tá por aqui Tenho certeza Mas os powerups ajudaram demais Ajudaram demais Quatro powerups é bolado Boa Vai pegando teu ult aí Teu ult vai ajudar muito Nesse mapa Nasceu o parceiro dela Que é um Nada mais nada menos Que um boom O time dela tá OP mano A gente tem que forçar Esse time dela Cara Vai ficar muito bom Com o mapa aberto Ó, o boom tá aqui Cuidado Zonta Cara, ele não percebeu Mas ele Eu acho que ele não viu Que eu consigo Eu acho que ele não Mano Vou pegar isso aqui Tinha alguém aqui Zonta Então vou esperar Vou esperar tu nascer Pra gente pegar Peguei sem querer aqui Moleque Mudou O jogo atualizou Tá pegando mais de boas Vai pegando aí Zonta Pega aí Boa Tô com 10 powerups Tá bolado Matamos mais uma aqui Essa Piper Não vai rolar pra ela Ô mano Mas daí tu tá ficando louco Vou botar ali ó Antes de eu morrer Ai Quase Nossa mano Que isso Cuidado Zonta Tô ficando ligado no teu ult Tu tá com bastante powerup Acho que dá pra fazer um Espera essa vida Ela vai ultar Boa Nossa Que trollada linda moleque Trolou Mano Foi muito bonito isso Na moral Vamos portar aqui agora Cara Cuidado Zonta O Boa é bem É counter teu O Boa countera muito bem Crow Mano O acerto Ele tá trolando Mano Tem muito Boa nesse mapa Vamos lá Vamos lá Que eu tô sentindo Ah moleque Ai peguei o Boa mano Peguei o Boa É só pra pegar a share Puta 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 Ai que coisa linda Caraca Que jogada Mano Nossa Bom demais Que isso Vamos lá rapaziada Mais um show Isso que tá emocionante Agora sim Sim leque Agora sim Duas caixas Vamos catar Vou catar essa daqui Tu cata de cima Fica ligado É vamos junto Melhor ir junto mano Antes que a gente se ferre aqui E apareça O maluco Fica ligado na moita Aqui eu tô observando Todo o poder Aqui da moita Calma lá Ele já viu Ele já viu Tem poder estrela O moleque é brabo Essa punk tá mais braba Que o moleque brabo Meu Deus Eu tive muito azar mano Ah não mano Tá de sacanagem comigo cara Oh Bem na hora que eu virei ali Eu morri Cuidado zonta Pois é Daina nesse Cuidado Não entra nessa moita não mano É verdade Vamos entrar na moita Oh meu Deus Cidado aí moleque Elástica Mas não ataca não mano Não ataca não Que aqui a gente tá observando Um pouquinho a mais Além do que a visão normal Boa Teu ult é apelão Ult do Crow pra mim Não tem mano Ult muito apelão Cuidado Cuidado Tô botando assim No parceiro dele Dá pra matar Boa Linda Mano Calma lá Calma lá Eu vou botar ali Umas linhas Pra dar uma atrapalhada boa Pra gente ter mais jogo Perfeito Mas esse bot Tá atrapalhando muito Tá dando lagzinho aqui Rapaz Vocês tão vendo né Uxi Moleque Aquele lagzinho brabo Quando o cara menos precisa Daí acontece Minas inimigas Agora sim Ai moleque Quase Não Não Lucão Caramba Meu Deus Se ela mirasse um pouquinho Sacana Caralho Caralho Oi pra mim Muito azar Ah é Pode esperar Vamos lá rapaziada Mais uma partida Meu caramba Agora sim mano Tinha reclamado da última Mas essa foi Foi linda Vamos lá Vamos pegar mais uma caixa aqui Tem um boa ali Com poder estrela Fica ligado Um tapa ali Nessa caixa Muito bom Eu acho que vai aparecer Gente aqui tá Sempre nasce gente Aqui em cima Então é bom a gente Ficar bem esperto aqui E mirar bem na fuça Dos moleques Pois então Esse mapa Cara É um dos mapas Mais chatos Do game Olha lá Olha lá O tirão do Lucão Coisa linda O cara até fez o girinho Porque dão os parabéns Pera aí Hum Tá bom moleque Tem ninguém pra cá E o meteoro Nos perseguindo Isso não é bom Espero que pare De cair meteoro Em cima da gente Boa zonta Boa Forçou muito Vamos lá pegar eles Estão queimando Burn Oh meu Deus Boa boa Tem que desativar Essas minas mano Vamos desativar Todas essas minas aqui Ixi Daí eu trollei Daí eu trollei Cara Eu acho Ô louco Tá todo mundo aqui Só tem duas Nós mais dois cara Nós mais dois Pera aí Eu tenho que forçar Aqui mano Vamos pegar ele Então vamos 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 fazer um sanduíche Neles Esse time aqui Já tá fragilizado Os caras São ambiciosos Mano Vou colocar Vou colocar aqui Ó Umas minas Pra essa shell Ai A gente tem que levar Aquela shell Se a gente levasse ela Aquele boa ali Não percebeu Que não é bom Ele rushar na gente Na verdade É Cara Sabedoria Neste teu ult Zonta Que pode nos salvar Lá ó Lá ó Lá ó Lá ó Lá ó Lá ó Estamos fazendo um sanduíche nervoso Nossa mano Desviei lindo agora Beleza Deixa eu recuperar minha vida Que agora o sanduichão Tá rolando ali Ah mano Esse aqui é tudo nosso Nada dele Moleque Salve E é isso aí rapaziada Se vocês curtiram o vídeo aqui Moleque Já estoura esse like Canal Clashão vazando Um abraço pra todos vocês Falou